Convido o armado dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Hido. Presente. Pira do Banco. Presente. Lúcia Estoco. Tadeu Camargo. Professor Abelino. Gastão Vosgeral. Presente. Fê Nemê. Alberto Centenarsk. Gilberto Melo. Carlos Machado. Edson Selle. José Vieira. Luiz Monteiro. Luiz Paulo. Professor Marcelo. Nina Singer. Mário Temperasso. Leandro Danifer. Presente. Unildo. Presente. Wilson Cabelo. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quadragénsmo sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2015. Aos sete dias do mês de julho de 2015, nesta cidade de São José Espinhais, Estado do Paraná, no plenário Seismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 40ª sessão ordinária do primeiro período dativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ação anterior, foi aprovada as 100 observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Oficio do Poder Executivo, número 297-298-299-300-303-304-313, todos os de 2015. Diversos e desses legislativos. Foi apresentado o projeto de lei número 574 do vereador professor Marcelo. O requerimento número 30 do vereador Gilberto Melo. E lidas as indicações conforme segue. Número 7893-7896 da vereadora Mara Temperaço. 7897-7898 do vereador Torido. 7899-7901 do vereador Luiz Paulo. 7902-7905 do vereador Luiz Paulo. 7906 dos vereadores subscritos. 7907-7908 do vereador Wilson Cabelo. 7909-793 do vereador Leandro Danifer. 794-7916 do vereador Alberto Setenarski. 791-7918 da vereadora Nina Singer. 791-792-2 do vereador Gilberto Melo. 792-3 da vereadora Lúcia Estoco. 792-4 dos vereadores Unildo e Leandro Danifer. 792-792-792-7 do vereador Unildo. Todas solicitando melhorias para a comunidade. das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável aos projetos de lei nº 547, 558, 559, 567, 572 e 573. E parecer submetendo à apreciação do plenário os projetos de decreto ativo nº 1.355 e 1.359. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação dos projetos de lei nº 569 e 570. Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento. Parecer submetendo à apreciação do plenário o projeto de crédito ativo nº 1.357. Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Parecer favorável à aprovação dos projetos de lei nº 539 e 576. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Parecer favorável ao projeto de lei nº 547. E os projetos de crédito ativo nº 1.355 e 1.359. Comissão de Assuntos da Criança, Adolescentes e Idoso. Parecer favorável ao projeto de crédito ativo nº 1.357. Concluída a leitura das matérias dos expedientes, os vereadores, o senhor Marcelo e o senhor Abelino, fizeram uso da palavra em tribuna. E a seguir, passou-se a ordem do dia e a ocasião em que foram aprovados os projetos de lei nº 533, 556, 548, 560, 561, 562, 563 e 564. Todos os 2015. O projeto de crédito ativo nº 1.331. E a moção de repúdio nº 36 de 2015. Encerradas as votações, o senhor presidente declarou a ordem do dia na próxima sessão. E concedeu a palavra aos vereadores, Roberto Setenarsky, Mário Temperassi, Gilberto Mello, Tadeu Camargo, Luiz Monteiro, Nina Singer, Leandro Danifer, Gastão Vosgueral, professor Abelino, Wilson Cabelo, Lúcio Estuco e Luiz Paulo. Para uso e explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presença da sessão, foi encerrada e convocada a outro para o dia 9 de julho de 2015, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presente ato, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ato. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício nº 305 do Gabinete, encaminhando a aprovação aos projetos da Lei nº 293, 294, 295 e 296. Ofício 309 do Gabinete, encaminhando para aprovação o segundo termo aditivo ao convênio nº 7, 2014, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias. Diversos, protocolo nº 15.406, em 7 de setembro de 2015, da senhora Cleonice Luterano Monteiro da Cruz, com sugestão de projeto de lei desse Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 581, do vereador Gilberto Mello, que proíba a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. Requerimento nº 32, 2015, da vereadora Nina Singer, requer à mesa o ouvido plenário, sejam registrados nesta Casa de Leis votos de louvor e reconhecimento com outorga de diploma desidrativo ao padre Alcione José de Andrade, pelos relevantes serviços eclesiásticos prestados à comunidade fronzeense, notadamente na paróquia São Sebastião, no bairro Contenda. Colocamos em discussão o requerimento nº 32. Há havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Requerimento nº 33, 2015, do vereador Leandro Danifer. Considerando as reportagens do Jornal Nacional e Programa Fantástico da Rede Globo e Televisão, que foram ao ar no dia 5 de julho passado, mostrando os coletes à prova de balas sob suspeita. Considerando que, nesse programa, foi divulgado que os coletes à prova de balas não estão protegendo os usuários dos mesmos, sendo que os testes mostrados comprovam que tais coletes foram perfurados por balas. Considerando que, conforme divulgado nessas reportagens, dando conta que policiais em várias partes do Brasil podem estar correndo perigo ao usar tais coletes, e que foi a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército que testou e autorizou a fabricação do colete, que deveria suportar até tiro de calibre .44, mas o policial morreu com disparos de calibre .38. Considerando também a notícia de que coletes da mesma empresa, Companhia Brasileira e Cartuchos, também aprovados pelo Exército, foram testados esta semana pela Polícia Militar de São Paulo, e os tiros furaram os equipamentos de proteção que iriam para a Rota, uma tropa de elite do Estado. Considerando, finalmente, que a valorosa Guarda Municipal de São José dos Pinhais usa tais equipamentos à prova de balas, e, diante das notícias empígrafe, nos causa muita preocupação e insegurança de nossos guardas municipais. Requer à mesa, ouvido ao plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. 1. Informe-se se os coletes à prova de balas destinados às Guardas Municipais de São José dos Pinhais foram devidamente testados e estão em condições de proteger os mesmos, bem como qual é o fabricante desses coletes. 2. Em caso de resposta negativa, quais as providências que estão sendo tomadas pela Guarda Municipal? Colocamos em discussão o requerimento número 33. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação número 7928, do vereador Torrido, ao Executivo, que determina a instalação de um redutor de velocidade na rua Germandes, logo próximo ao número 430, no bairro São Cristóvão. Indicação número 7929, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, para que viabilize a limpeza da lagoa localizada no bairro Cidade Jardim. Indicação número 7930, do mesmo vereador ao Executivo, que viabilize a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Eugênio Moro, do bairro Barro Preto. Indicação número 7931, dos vereadores, professor Marcelo, Nildo e Gilberto Melo, ao Executivo, em complemento à indicação número 4552, 2014, que promova alterações na Lei Municipal número 498, de 12 de dezembro de 2003, para, 1, transferir a doação do Estado do Paraná, uma vez que foi extinta a Fundepar. Revoga ou aumenta o prazo para o início das obras previsto no parágrafo 1 do artigo 2º da referida lei, tendo em vista que o prazo de um ano para o início das obras está vencido há muito tempo. 3. Revoga o artigo 3º, se possível for, em face da exigência do Estado do Paraná da inexistência de cláusulas restritivas ao projeto de lei e de doação. Indicação número 7932, do vereador professor Marcelo, ao Executivo, que implanta equipe técnica apta a fazer um trabalho contínuo de limpeza nos canais de rios da cidade, nos mesmos moldes do trabalho desenvolvido pela equipe Olhos d'Águas, em Curitiba. Indicação número 7933, da vereadora Lúcia Estouca, ao Executivo, que determine a colocação de uma lombada na Avenida Industrial, próximo à Portaria 2 da Renault, Jardim Santana. Indicação número 7934, da vereadora Lúcia Estouca, ao Executivo, que determine a colocação de uma lombada na rua Emílio Furman, em frente ao número 44B, no borda do campo. Indicação número 7935, dos vereadores Unildo e Leandro Danífer, ao Executivo, que seja afetado o serviço de limpeza e roçada em toda a extensão na rua Miguel Ascente Vodones, bairro Afonso Pena. Indicação número 7936, dos vereadores Unildo e professor Abelina, ao Executivo, que determine o serviço de recuperação e pavimentação, e todas as benfeitorias necessárias, na extensão da rua Javé Cezanecli, Misevikovski, bairro Guatupê. Indicação número 7937, dos vereadores Unildo e Leandro Danífer, ao Executivo, que determine o serviço de recuperação e pavimentação e todas as benfeitorias necessárias, na extensão da rua Nauer Bortolotti, bairro Afonso Pena. Indicação número 7938, dos vereadores Gilberto Melo e Unildo, ao Executivo, reiterando a indicação número 4594, 2014, que determina a colocação de placas indicativas com o nome das ruas no bairro Jardim Carme e Fabiola, nesse município. Indicação número 7939, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determine a manutenção e substituição dos abrigos das paradas de ônibus no bairro Jardim Carme, Jardim Fabiola, São Marcos e Jardim Aquários, nesse município. Indicação número 7940, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que realize a substituição das manilhas na rua Evaldo Carneiro de Paula, número 25, no bairro Jardim Fabiola. Indicação número 7941, do mesmo vereador Executivo, que viabilize a troca de lâmpadas na rua João Leopoldo do Jacomel, número 405, em frente ao bairro Doutor, no bairro Braga. Indicação número 7942, do vereador Luiz Paula, Executivo, que determina a implantação de lombada ou redutor de velocidades na rua Constante, no meu sobrinho, em frente ao número 610, no Jardim Suíça. Indicação número 7943, do vereador Luiz Paula, Executivo, que determina a implantação de travessia elevada na rua Joaquim Ferreira Claudino, próximo à planificadora Pão Quente, no bairro Cruzeiro. Indicação número 7944, do vereador Luiz Paula, Executivo, que viabilize a pavimentação asfáltica, contemplando ciclovia, calçadas, iluminação pública, galeria pluvial e demais melhorias que se façam necessárias, na rua João do Carmo Santiago, bairro Borda do Campo. Indicação número 7945, do vereador Luiz Paula, Executivo, que viabilize a implantação de um abrigo de pão de ônibus na rua Alexandre Ronkowski, em frente à escola municipal professora Clonice Braga, no bairro Jurema. Indicação 7446, 2015, da vereadora Nina Sinja, Poder Executivo, determina a implantação de antepó na rua Antônio Piquirim, trecho a partir da rua José Bordinho, Pedro Moro. Indicação 7447, 2015, da vereadora Nina Sinja, Poder Executivo, que viabilize a implantação de galeria e caixa de captação com grelha para captação de águas pluviais, na rua Alto Piquiri, trecho a partir da rua José Bordinho, Pedro Moro. Indicação 7948, 2015, do vereador Leandro Danífero, Poder Executivo, que determina a recuperação da calçada na rua Acre, no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 7949, 2015, do vereador Leandro Danífero, Poder Executivo, determina a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Gazildo Pinto Assis, no Jardim Alvorada. Indicação 7950, 2015, do vereador Leandro Danífero, Poder Executivo, reiterando a indicação 4576, 2014, que determina a substituição das placas indicativas com o nome das ruas no Jardim Santana. Indicação 7951, 2015, do vereador Leandro Danífero, Poder Executivo, determina a operação tapa-buracos na rua Davi Campista, entre a travessa André Sicuro e a rua Francisco Gen, no Jardim Planalto, no bairro Afonso Pena. Indicação 7952, 2015, do vereador Leandro Danífero, Poder Executivo, que determina a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Francisco Toczek, no Jardim Montelímpio, das comissões, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável a aprovação do projeto de lei 557, 2015, desse legislativo, número 293, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.548.913,29, no Orçamento Geral do Município, para atender as secretarias de Saúde e Educação, parecer favorável a aprovação do projeto de lei 578, 2015, desse legislativo, número 298, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 1.135.000,00 no Orçamento Geral do Município, para atender as secretarias de Saúde, Agricultura e Abastecimento, parecer favorável a aprovação do projeto de lei 579, 2015, desse legislativo, número 295, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 5.108.529,00 no Orçamento Geral do Município, para atender as secretarias de Saúde, Educação e Obras Públicas, parecer favorável a aprovação do projeto de lei 580, 2015, do legislativo, número 298, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 1.086.500,00, no Orçamento Geral do Município, para atender as secretarias de Saúde, Segurança, Indústria, Comércio e Turismo, comissão conjuntas de Constituição, Justiça de Urbanismo, Habitação e Serviços Públicos e Meio Ambiente, parecer favorável a aprovação do projeto de lei 575, desse legislativo, número 222, do Executivo, que altera e acresce dispositivos da lei 1.780, de 12 de julho de 2011, que reformula o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente e disciplina a Conferência Municipal do Meio Ambiente. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Abrimos nesse momento as instituições para uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores inscritos, passamos ao dia da presente sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 539, de 2015, nesse legislativo, nº 268, do Executivo, que altera e acresce dispositivos da lei nº 525, de 25 de março de 2004, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, da oratividade. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 547, de 2015, de autoria da vereadora Mari Temperasso, que institui a semana de leitura e atividades dinâmicas com idosos residentes em casas de repouso por alunos das escolas municipais e estaduais de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 550, de 2015, neste Legislativo, nº 275, do Executivo, que altera, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.930.000,00, no orçamento geral do município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 559, de 2015, de autoria da vereadora Mari Temperaço, que inclui no calendário oficial do município de São José dos Pinhais a festa em louvor a Santa Ana e São Joaquim da Capela da Borda do Campo. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 567, de 2015, de autoria da vereadora Mari Temperaço, que denomina de rua Elísio Adacol Leito, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 569, de 2015, nº 290, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 730,00, R$ 752,30, no achamento geral do município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 570, de 2015, nº 290, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 587,703,26, no achamento geral do município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 573, de 2015, de autoria da vereadora Mari Temperasso, que denomina de rua Madalena da Cruz Pires, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 576, de 2015, nesse Legislativo, nº 297, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma área de terra com 8 mil metros para o Estado do Paraná. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, nº 1355, de 2015, que aprova o termo de cooperação técnica afirmada entre o município de São José dos Pinhais e a Faculdade de Dom Bosco. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, nº 1357, de 2015, que aprova o terceiro aditivo ao convênio nº 2, de 2014, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro de Amparo aos Idosos, Jesus Maria José. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, nº 1359, de 2015, que aprova os termos aditivos aos convênios firmados entre o município de São José dos Pinhais e os CEMEIs e associações de paz, conforme segue. Quarto aditivo ao termo de convênio nº 07, de 2013, CEMEI Cantinho Feliz. Quarto aditivo ao termo de convênio nº 12, de 2013, do CEMEI Professora Irene Ares Machado. Quarto aditivo ao termo de convênio nº 45, de 2013, do Centro Especializado de Avaliação e Estimulação Precoce, professora Marilene Scripp. Terceiro aditivo ao termo de convênio nº 95, de 2013, da Escola Rural Municipal Santo Antônio. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 560, de 2015, neste Legislativo, nº 284, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.197.358,03, no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 561, de 2015, neste Legislativo, nº 285, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.100.869,96, no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 562, de 2015, neste Legislativo, nº 286, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.450.000,00, no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 563, de 2015, neste Legislativo, nº 287, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.035.000,00, no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 564, de 2015, neste Legislativo, nº 288, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 81.596,24,00, no Orçamento Geral do Município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei nº 558, de 2015, de autoria do vereador Tadeu Camargo, que concede o título de cidadã benemérita de São José dos Pinhais à senhora Maria de Lourdes Bicruti Palu. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei nº 572, de 2015, de autoria do vereador Luiz Monteiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Moradores Amigos do Núcleo Residencial Del Rey. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do veto parcial das emendas aprovadas neste Legislativo, constantes no anexo primeiro do projeto de lei nº 523, de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis ao veto permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Encontra-se sobre a mesa diretiva o requerimento nº 34, de 2015, onde os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, requerem à mesa, ouvido ao plenário, sejam os projetos de lei nº 567, de 2015, da vereadora Mari Temperasso, que denomina, de rua Elisa da Col, Leite, uma das vias públicas de São José dos Pinhais, e o projeto nº 576, de 2015, neste Legislativo, nº 297, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma área de 8 mil metros quadrados para o Estado do Paraná, ora aprovados em primeiro turno, possam ser dispensados do interstício regimental e colocado em seu segundo turno de discussão e votação na hora do dia da presente sessão, tendo em vista a urgente necessidade da aplicação da matéria, tendo em vista que o requerimento venha assinado pela maioria dos vereadores, o mesmo está aprovado. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 567, de 2015, colocamos em discussão. Na havendo discussão, passamos a votação aos vereadores que forem favoráveis e permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 576, de 2015, neste Legislativo, nº 297, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma área de 8 mil metros quadrados para o Estado do Paraná. Colocamos em discussão. Na havendo discussão, passamos a votação aos vereadores que forem favoráveis e permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão que constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 539, 547, 550, 559, 569, 570, 573, de 2015, o segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.355, 1.357, 1.359, e o primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 575, 577, até o nº 580, de 2015. Sendo assim, abrimos, neste momento, as inscrições para uso da palavra na explicação pessoal. Encontra-se apenas um orador inscrito, o vereador Luiz Monteiro. Sendo assim, passamos a palavra ao vereador Luiz Monteiro. Bom dia, presidente, mesa de diretiva, companheiros, vereadores e vereadoras, público e presente, quem nos assiste através do meio de comunicação, TV, cama e internet, o meu bom dia. Presidente, eu quero falar hoje sobre a associação de moradores. Eu, como fui presidente da associação, eu sei o trabalho deles, que é difícil, é sem remuneração, são as formiguinhas que correm pelo município. E hoje eu vejo, vereador Gastão, que nós precisamos resgatar esses profissionais que trabalham para a comunidade. Porque o presidente da associação, ele tem um trabalho muito alto, né? O trabalho dele é difícil no bairro, e ele ajuda muito, ele contribui muito com o município. Então é importante a gente rever, né, onde é que estão os presidentes da associação, até marcar uma reunião com eles, para a gente trocar umas ideias e conversar com eles, né? Então, agradeço aos companheiros que votaram hoje aqui esse projeto lá do Del Reis. Muito obrigado a vocês. Um bom dia a todos. Não havendo mais oradores, agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 14 de julho de 2015, no horário regimental. A sessão está encerrada. Obrigado. 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 E aí E aí